O Parque Arthur Thomas começa a agendar horário para visitas monitoradas a partir da próxima segunda-feira. Os grupos interessados podem ligar no 3372 4768 no período da tarde. Também foram abertas novas trilhas para acesso dos visitantes. O parque funciona das 8 da manhã às 5 e meia da tarde e fica na Rua da Natureza 155 no Jardim Pisa. A entrada é gratuita.